Bem-aventurado significa? Feliz Vocês estão felizes essa noite? Amém Bem-aventurado, felizes Mais que felizes É isso que o nosso Senhor Deus quer fazer de vocês essa noite Então louvo esse nosso Deus Com todo o teu coração Com todo o teu coração Vou louvar esse atalho nosso Deus Porque ele merece, vou louvar Bem-aventurado é o que está Limado em tua casa Aqueles que te roubam Cujo coração Que está no nosso Deus Vem a minha mulher dançar E rato em tua casa Aqueles que te roubam Aqueles que te roubam Cujo coração Que está no nosso Deus Vem a minha mulher dançar E rato em tua casa 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 Perceba o teu coração V blessing Amém. 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 Amém.